10 minutos desse primeiro tempo, 0 para o Rio Branco, 0 para o Agua Negra Rio Branco vem pela esquerda, cruzamento para a área, Chiquinho dominou, pode arriscar por baixo a batida GOOOOOOOL É do Rio Branco, Chiquinho, camisa número 9 Recebeu, vai no fundo Baianinho, levantou a cabeça, caprichou, no cruzamento, no segundo pau, Chiquinho GOOOOOOOL É do Rio Branco de novo, ele Chiquinho, camisa número 9